Música Ele arremessou corretamente a bola Já fizeram a falta ali em cima do jogador Me colou, João Vieira recebeu a carga Não macaram nada O Manaus tá chegando e tá lá Na minha opinião foi falta isso Na minha opinião foi falta isso Gol do Manaus Aquilo que não poderia acontecer, aconteceu O Manaus abre o placar na Curuzu Você viu quem fez aí o gol, Lucas? Foi o camisa número 7 Foi o 7, verdade, o Roney Camisa 7 Olha o camisa porque tá pegando a parada Vem bola na área, cruzamento Nicolás Tá lá Gol Gol Sai-se cada Copa Verde Sai-se cada Copa Verde É gol do Pai Sandu Nicolás Subiu mais alto que todo mundo E faz o agito da galera Que vai começar a gritar Ei 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 Nicolás Empata a parada aqui na Curuzu Agora sim temos o jogo Um papão O Manaus Lucas Para a Geodias Já toca mais ao lado para Edilson Edilson sem opção Tá sem opção Vai ter que mandar na área Cruzamento João Vieira Meu filho É isso É isso É isso que faltava É isso que faltava Mais objetividade E é isso É gol do Pai Sandu João Vieira João Vieira Subiu mais alto que todo mundo E marcou o segundo gol do papão Agora tá zerado Agora tá zerado Agora vamos com esse placar para a decisão dos penais Mas não é isso que eu quero Eu quero um papão na semifinal O papão tem dois E o Manaus tem um Coisa de maluco Olha a roubada de bola Vem agora o Edinho Tocou no meio Faz Nicolás Faz Nicolás Gol Respeita a história do Pai Sandu Manaus Respeita a história do maior campeão da Amazônia Respeita a história Não queira trancar jogo não Colocou a cabeça do lobo ali Não queira trancar jogo não Nicolás Fazendo a festa da torcida Bicolô aqui na Curuzu Agora O papão tem três O Manaus Tem um O papão com esse resultado Vai passando para a semifinal E aí teremos É palo Não é isso Não sobe no ranking da CBF Não, não E olha a roubada Vem o Nicolás para o ataque Faz Tchau Manaus Tchau Manaus Tchau 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 E aí Tchau 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 Obrigado.